Há escolar, em 2014 e em 2015 chegamos ao final, e eu tenho certeza que ainda tem alguma problemática, que ainda não ganha nenhum tipo de solução, então é aquilo que eu sigo para um escolar novo. Especialmente, agora o nosso papo é de norma, que vai para 30 anos, agora que um aluno termina seu mafo, seu estúdio na mafo. No caso específico aqui, que eu tenho certeza que o ministro encarga-me com a ensinança para a visão de guinete, o seu hobby de DCA. Então, sabendo que é a problemática que está andando, para mais que um ano acaba, ainda não pode chegar a uma solução para isso aqui. Para o que eu tenho certeza, eu tenho certeza que o ministro encarga-me, o ministro Michel Roibur, bem claro, não pode chegar a uma consciência entre o mafo e o ravo. O que eu tenho certeza que pessoalmente eu tenho certeza que não há problema suficiente, mas se eu decidir ter uma lei, eu tenho certeza que é a autoridade do escolar. Então, eu tenho certeza que é mais que eu tenho certeza que o senhor é que eu tenho certeza. Então, com outra palavra, eu tenho certeza que é muito mais ou menos mais que eu tenho certeza. Eu tenho a visita com a escola para estudar de mavo e javo com o autor direito de roubo e rabia. Então, aqui não está somente para retirar a posição, mas para colocar um banho, caminando, não tem muito mais visita para o manejo da escola. A última viaja, a nossa fracção, a urgir o ministro, para instalar uma comissão e atender as problemáticas aqui. Mas o que está ali fora da comissão aqui é simplesmente uma lei com o caminho daquita para o poder e a decisão da escola. Um outro problema que merece sua atenção é que o extravagante que o ministro Warto introduziu em mavo e javo e javo. Mas, se isso aqui não ocorre o mais pronto possível e há um escolar vendedor aqui, nossos estudantes seguram problemas para seguir o estúdio, para um estúdio superior na nossa madre-patria do país de Holanda. Lembrando que o problema aqui significa que o ministro Warto tem ainda mais mudança para os alunos que terminam mavo, para que não se acabe uma vaca extra para o ministro Warto. E, assim mesmo, tem problemas que não tem a solução. Significando que o ministro Warto vai ajustar a troca. Nós esperamos que o ministro está na altura de Esaqui também, e, a partir disso aqui, nós atendemos que o diferente outro projeto, aguarda aprobar a Caba, e que o Bai aguarda ejecutar, mas, em nenhum de nós, nós atendemos que o Bai começa a construir e a raiva com o ministro Warto no norte, passando por aliviar o fluxo de estudantes com o ministro Warto. Com outra palavra, nós pensamos, uma é prioridade da queda. Uma é, acaso, isso aqui não é importante para o país de Aruba? Ou, acaso, isso aqui não é importante para a nossa comunidade? Ou, acaso, isso não é importante para os jovens? Por que há um lugar para seguir o estúdio de um rato, que, atualmente, não tem lugar suficiente para nós? Para que com as três problemas que estão aqui, aqui, em frente a Awe, está passando? Já acaba a nossa metade da escola vacância, e falta, em frente, três semanas mais para a vacância em Caba e a escola abrir back. E a nossa espera que o ministro, talvez, está trabalhando a solução para o problema aqui, pois, seguramente, nós, do Parlamento, ainda não há nada para o ministro.